O Brasil só é penta por causa da arbitragem? Meu caro Wanderlei Nogueira, eu sei que a gente fala muito sobre conquistas e tal, o Brasil tem cinco títulos mundiais e tem mesmo de verdade, mas eu sempre faço um adentro. Se tivesse VAR, umzinho, no máximo dois, porque o Brasil ganhou 58, indiscutível, foi bacana. 62, o próprio pessoal falou aqui, expulsa Garrincha, e aí o Garrincha joga no jogo final, teve aquele negócio da Rússia com a Colômbia, que o João Edson ajudou e tal, enfim. O próprio pessoal que estava lá falou. 70 trocaram o lugar, aí foi bastidor, o Brasil devia jogar na altitude e foi jogar lá no terreno dele. Em 94 e 2002 estávamos juntos. Em 2002, foi uma vergonha, aquele jogo com a Bélgica, foi uma coisa terrível, vergonhosa, vexatória. O que fizeram? Inverteram o negócio. E a abertura contra a Turquia, que o Manpeta conta dando gargalhada. Em 94, o Branco confessa que cavou falta, aquele impedimento do Bebeto, enfim. Ok, se tivesse várias, não usou. Flávio, eu acho que nesse período de pandemia, você tem assistido muito Netflix. Tipo assim, filmes de teoria da conspiração. Você está sendo coerente, você fala isso a vida inteira. Verdade. Certo? Isso é verdade, tenho que admitir que é uma verdade, você não está fazendo isso hoje. Então, eu acho que você está exagerando, Flávio. Porque será que tivemos, ao longo de tantas décadas, uma grande teoria da conspiração para ou ajudar o Brasil, fazer o Brasil chegar, ou dar o título para o Brasil. Eu estava aqui, porque eu não lembrava. O primeiro, o árbitro de 58 foi um francês. Eu estou falando do jogo final, porque durante o transcorrer de Copa do Mundo, sempre tem erro contra ou a favor. Isso a gente sabe que tem. 58 está indiscutido. Tudo bem, o jogo final é o que vale, porque se você quiser ferrar alguém, você não deixa o cara ser campeão. É assim que funciona. Então, o árbitro foi o francês, em 58. Aliás, eu até marquei, porque eu falei, vou dar subsídios para o Flávio. O francês era o árbitro, em 58. Os auxiliares, um era alemão e outro espanhol. Em 58, o Brasil não tinha nenhuma força nos bastidores, zero. Ganhou, você já disse que para você valeu. 58, ok. Tá, aí chegamos em 62. 62, o árbitro era um soviético. Era o Nikolai Latzeff. Muito bem, quem estava com ele? Era um escocês e um holandês. Como você sabe, os brasileiros falam fluentemente. Está certo? Naquela época, a União Soviética, russa, eles falavam brilhante. O escocês, então, que era o inglês arrastado, nós tínhamos personagens fluentes. E holandês, então, eu não preciso te falar. Quer dizer, então foi uma vitória que você pode contestar, mas o adversário fez isso naquele jogo. Se você for procurar defeito, você vai encontrar sempre. Ok, mas você pode contestar isso, mas uma armação para o time ganhar, esquece isso. Você pode falar, olha, foi uma esculhambação, foi favorecido por erro. Agora, uma teoria internacional para empurrar o Brasil, como você fala, você exagera. Outra coisa, Brasil. Ah, tem mais uma que eu preciso falar para você. Presidente da FIFA da época, certo? Em 58 era um cara britânico, era o Arthur Dewey, certo? Quer dizer, está andando para o Brasil. Em 62, era o Stan House. Ok, bacana. Aí, 70. 70 era quem era? Era ainda o Stanley. Mas ele queria que o Brasil morresse. Você fala, por que ele queria que o Brasil morresse? Porque naquela época, em 70, o João Avelange já estava em campanha pelo mundo todo para tirar, dar um pontapé no bumbum dele. Ele estava há 13 anos presidente da FIFA. Então, o Avelange queria tirá-lo e ele não queria ver o time do Avelange campeão do mundo. É que era um timaço, você deve reconhecer. E o Brasil ganhou. Era um timaço. Tá bom, muito bem. Aí o Avelange tramaram as mudanças do comitê organizador. É, mas tudo bem. Aí é a teoria da conspiração. É tipo o Narcos. É aquilo que se assistiu na pandemia. Aí nós chegamos em 94, que você citou agora. 94. O árbitro foi um húngaro. Os mais, infelizmente, morreu agora. É o Sandro Poo. E aí tem um paraguaio, que aí eu não coloco a mão no fogo, mas era o jogo final. E um iraniano. Você sabe que o time todo era fluente no idioma do Irã. Então, e ganhou. Ganhou em 94. Chefe da delegação. Ninguém. Ele não sabia nem quando tinha treino. Mustafa Contursi. Era o chefe da delegação. E o nosso glorioso João Avelange já era o presidente da FIFA. E a Bíblia de Almeida cuidava da arbitragem. Sim, mas o time jogou. Você está resolvendo na semifinal. Você pode falar. No primeiro jogo. Tudo bem. Isso aí você pode achar, mas não tem nada palpável. 2002. Presidente e o Blatter. O árbitro. Você não pode xingar. Você sempre elogiou. E eu também. Pierre-Louis de Colina. Os árbitros cortam o cabelo careca. Até hoje aqui no Brasil. Para puxar o saco dele. Para puxar o saco dele. Era um árbitro top de linha. O melhor árbitro do mundo. Que apitou a final. E outra coisa. O Brasil enfrentou a Alemanha. Porque se fosse enfrentar o Tongo. Mas é a Alemanha. Você vai roubar contra a Alemanha. Tudo bem. Te pega na esquina. Então, Itália era o árbitro. O auxiliar número um era o sueco. E o auxiliar número dois era o inglês. Então, acabou. Morreu. Então, Flávio. O que usou com a Turquia? O que usou com a Bélgica? Não. Esses jogos, você pode falar assim, os adversários. Eu ainda brincava com você. Em 2012, eu falava assim, nossa, enfrentamos a poderosa Turquia. Antes de chegar à final. Com relação à fragilidade dos adversários, eu não discuto. Fora o que fizeram com a Espanha e com a Itália para tirar, né? Por causa da Coreia e tal. Aquela coisa toda. Mas aí não dá. Não dá. O que eu falava é que você contesta. É histórico isso. Você precisa parar de ver. Porque você deve assistir aquele... Traidores. Tem uma série. Traidores na Netflix. Você fica ligando cada capítulo com uma história da seleção brasileira. Não é isso. Para de exagerar. Eu só gostaria que tivesse VAR. Fizesse retroativo com o VAR. O VAR poderia confirmar vários gols brasileiros que não foram confirmados. Dar condição para o jogador brasileiro que tinha e os caras levantaram a bandeira. Eu acho isso. Você pode falar de adversários. Deu sorte no sorteio. É uma conversa. Enquanto um grande adversário pegou uma força acentuada, o Brasil pegou o Nogueirópolis. Tudo bem. Você pode falar isso. Mas contestar a conquista do Brasil? Não. Até porque ao longo de todas essas conquistas aí, tinham jogadores que desequilibravam. Isso é verdade. E em nome da nossa amizade, admirei os seus esforços. Mas chamo o VAR. Eu me preparei. Eu me preparei para falar... Será que o Flávio está achando que teve uma teoria da conspiração formada por agentes secretos? Francês, russo, alemão, húngaro e italiano. Pô, pelo amor de Deus. Tinha um que era melhor que eles todos. Chamado Jean-Marie Fustan Godefuade Avelanche. Não, esse era bom. Esse era um grande... Mas, Flávio, esse cara é o seguinte. Ele fez trambique todo lá, a gente sabe, para assumir a presidência da FIFA. Mas depois ele esqueceu que era brasileiro. É por mim, Flávio. Aquele negócio, ele está um pouco ligando, está se lixando. Ele queria ficar bem com o mundo. Especialmente com os africanos. Com a família dele, né? Do Ricardo Teixeira. Não, mas se ficasse muito flagrante, mas não ficou. Opa! Você acha que ficou? Chamo o VAR, chamo o VAR. Chamo o VAR. Valeu. Um abraço, Flávio. Um abraço, Flávio.